meu deus tá quente e falha rapaziada eu sou o tiz e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal eu não sei depois de quantos anos que vocês pedem pra mim voltar aqui reagindo ao grande eusébio mas antes lembrando vocês primeiro link da descrição é do aplicativo one football dá uma conferida aí aplicativo de graça pega em os android então dá uma conferida primeiro link na descrição eu vou ser sincero com vocês eu não conheço muito assim da história de eusébio tá eu sou meio leigo nessa parte então vou ser sincero aqui com vocês o vídeo é pra mim ver conhecer com vocês não é pra mim ensinar nada então se que alguém comenta nossa o cara nem conhecia muito eusébio tá vindo eu quero ver com vocês então calma estava procurando um pouco mais sobre ele aqui no google é onde ele nasceu se ele é de portugal mesmo ele é moçambicano e português ao mesmo tempo né é um pouco dos dois e eu vi também que ele faleceu em 2014 dia 5 de janeiro então esse vídeo aqui também vai ser um pouco como homenagem a ele porque já completou cinco anos do falecimento dele então bora conferir um pouco dos lances dele vocês esperem muito pra mim ver eu quero ver o porquê que é considerado se não for o maior jogador de portugal um dos maiores né acho que junto com o cristiano ronaldo deve ser um dos maiores ou até maior que o cristiano ronaldo então bora dar uma olhada antes se esquece de seguir no instagram tiago lanalti que está na descrição já botei o fonezão vou aqui no canto o vídeo que a gente vai tá assistindo aqui chama eusébio best skill gols ever do canal capitãe black vai ser o segundo link na descrição vocês dá uma conferida aí também na descrição no vídeo e bora lá e gol tomara que o vídeo não tem a música com o copo aí não vou ter que trocar depois a ava ser todo o vídeo vai ser preto e branco só o chute do cara e você vê tipo se jogador estava forte pra caramba e a bola naquela época era muito mais pesada né que a bola hoje em dia e não está de cabeça acho que a figura de eusébio é tipo um pelé para o brasil né não tô comparando os dois tá galera tô falando que cada um eu acho que a figura é igual para o seu país nossa que dó do goleiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí a 10 e aí e aí e aí e aí os caras arrebentaram ele ali todo machucado já com faixa na cabeça e aí o meu senhor o que chute que ele tem e eu nunca tinha visto nada de vídeo do eu zébio nada o primeiro contato eu tenho mesmo e aí o nosso contou com um pouco da sorte ali bastante gol de fora da área o maior ídolo do Benfica tanto que tem até uma estátua lá na frente do estádio do Benfica né quando eu não sabia o que que era a estátua a galera ficou brava comigo e aí 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 agora achei que ia ser todo o vídeo preto e branco pareceu com um cor nossa de primeira ainda jogando com Portugal né uuuhuuu se deixar o cara vai levando foto esporte e aí não sei camiseta listrada né parece ser do esporte como tá preto e branco não dá pra mim saber né pareceu um daltônico e a zaga bobeou ali e aí e aí e aí e aí e aí e aí achava achava bonito tipo bonito mas é engraçado nesses uniformes mais antigos né que é largão né e aí e aí e aí graças a camiseta polo bonita do goleiro né que cobrança de falta é essa que da hora ele comemorava assim né ó saia correndo humm pôr um 2 bonito ali hein um dribinho da vaca levou um pouco de sorte ah acabou nossa acabou do nada bom galera espero que vocês tenham gostado vamos conversar um pouco agora sobre o Eusébio como eu sou mano às vezes até é errado eu ser um pouco sincero com vocês porque a galera acaba criticando eu porque eu falo a verdade eu não vou esconder nada eu não conhecia muito sobre o Eusébio claro que eu já tinha ouvido falar do Eusébio mas eu não tinha procurado nada mais a fundo sobre o Eusébio nunca tinha visto nenhum lance dele nem nada e foi graças a vocês que eu fui entendendo mais o que significava essa a imagem né o Eusébio pro país de Portugal então muito obrigado a todo mundo como eu falo sou sincero cara não vou falar vou chegar aqui no vídeo e falar nossa eu conhecia o Eusébio mas sendo que eu não conhecia muito entendeu e o legal que eu tava vendo aqui ó Eusébio da Silva Ferreira mais conhecido como Eusébio né foi o futebolista português nascido na então província ultramarina de Moçambique durante a época colonial é considerado um dos melhores futebolistas eu não consegui nem ler mais de todos os tempos da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol então ele é considerado os melhores jogadores de todos os tempos não só de Portugal mas do futebol inteiro só pra vocês terem uma ideia e ele já foi bola de ouro e muito mais prêmios caraca eu não sabia você vê é bom que eu vou aprendendo junto com vocês também eu não sabia que já tinha sido bola de ouro cara que foda ele é moçambicano e português tinha um metro setenta e cinco e como eu falei esse vídeo aqui também vai ser como uma forma de homenagem a ele aqui já que dia cinco de janeiro completou cinco anos da perda do Eusébio eu deveria ter gravado esse vídeo dia cinco mas eu não sabia então vai servir como uma homenagem aqui também uma singela homenagem minha aqui pra ele e cara que jogador eu acho que aqueles poucos jogadores que fazem você ver os lances e os jogos e você pensar mano como eu queria ter nascido nessa época é aqueles poucos jogadores que fazem a gente pensar assim e galera espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo foi o primeiro vídeo que eu encontrei ali com skills e tal mas se vocês quiserem eu trago outros vídeos uma parte dois parte três desse daqui então vai depender de vocês se tiver bastante like e o comentário eu trago uma outra parte também com mais lances do Eusébio como eu falei no meio do vídeo não confunda eu não estou comparando o Eusébio com o Pelé não estou comparando eu não gosto de ficar comparando as coisas eu estou falando que cada um tem a mesma significância a figura para o seu país tipo o Pelé é o rei do futebol no Brasil e eu acho que o Eusébio é a mesma coisa para o Portugal tudo bem que tem o Cristiano Ronaldo mas eu acho que o Eusébio é tipo isso o rei ali do futebol de Portugal então eu acho que a figura dos dois é parecida não estou comparando os jogadores antes que alguém fale alguma coisa e é isso espero que vocês tenham gostado não se esquece de seguir no Instagram Thiago Leal Tix vai estar na descrição e até o próximo vídeo e tchau